Olá, tudo bem? Antes da previsão do tempo, tenho um recado pra você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Ah, também não se esqueça aí de ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, tá? Em menos de 30 dias da primeira onda de frio desse inverno, o centro-sul do país agora já sente os efeitos da terceira onda e ainda mais intensa da estação. O frio chega com força, principalmente no sul do país. A massa de ar polar promete espalhar geadas e até neve aí nos próximos dias. Hoje tem previsão de geadas amplas no Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Também há previsão de neve nas serras. Os ventos sopram forte no leste da região sul e provocam agitação marítima. Ressaca prevista no litoral dos três estados sulistas. Em Urupema, o dia começa com geadas à noite e chances de neve. Mínima de menos 5 e máxima de 7 graus. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, geadas com mínima de menos 1 e máxima de 9. Geadas também em General Carneiro, com mínima de 0 grau. No Alegrete, mínima de 0 e máxima de 11. Geadas aí ao amanhecer. Essa massa de ar polar será a mais intensa deste ano no Brasil. E essas geadas são esperadas também no Triângulo Mineiro e sul de Minas, afetando áreas produtoras de café. Também em todo o estado de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, que pode trazer impactos aí à agricultura brasileira. No centro-oeste brasileiro, mais ao sul do estado de Mato Grosso do Sul, o milho aí, segundo a safra, está na rota do frio e também das geadas. Mais de 60 das lavouras do estado já estão em estado ruim. A temperatura começa a cair amanhã em Dourados, com mínima de 4 graus e as geadas já se espalham. Na sexta-feira, teremos o ápice do frio, com mínima de 13 e geadas de forte intensidade. No domingo, a temperatura mínima já fica em torno de 12 graus aí pela manhã. E ao contrário desse frio todo em grande parte do país, na região nordeste, o tempo seco prevalece. A previsão de tempo firme favorece, sim, o avanço da colheita e a qualidade das plumas de algodão no oeste da Bahia. Já mais na costa nordestina, teremos chuva a qualquer momento, entre a Bahia e o Maranhão. Temos previsão de chuva também, mas ao norte do país. As precipitações se espalham um pouco mais aí pela região e a massa de ar frio que avança pelo sul, sudeste e centro-oeste também será sentida como friagem no norte brasileiro, principalmente em Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Bom, agora é hora de você no Agroclima. A previsão de hoje vai para Marlene de Santa Juliana, Minas Gerais. Marlene, hoje o tempo chega assim, com predomínio de sol, com poucas nuvens. Nos próximos dias não temos previsão de chuva, mas a temperatura tem uma leve queda, viu? A máxima hoje chega aos 27 graus. Temos previsão também para a Bofete, interior de São Paulo. Quem pediu foi a Francisca Freita. Francisca, hoje o tempo fica nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Mas se prepare, porque a partir de amanhã tem geada prevista por aí. A temperatura mínima na sexta-feira chega aí aos 2 graus. E essa outra previsão vai para José Freire, de Limoeiro do Norte, no Ceará. Hoje o tempo segue firme e muito quente na cidade. A máxima hoje chega aos 37 graus. E para o alívio, amanhã tem previsão de chuva rápida, viu? Agradeço a participação de todos e já convido você a também mandar sua mensagem para a gente. Quer saber como fica o tempo na sua cidade? Nosso número é o 67992647810. Até amanhã. Tchau, tchau.